Pra você que tá vendo esse vídeo, já curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Eu sou a Caça do Canal Turno Brato, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje estou aqui na Estilo Modas e vim trazer muitas novidades pra vocês. Vem comigo conhecer a loja novamente e ver as novidades que o Douglas trouxe pra gente, minas. E a Estilo tá com muita promoção, por isso que eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, calça vestindo até o GG, 4 por 100, olha isso. Esse modelinho é aquele clochá, essa calça também está na promoção, olha isso. Essa, essa na promoção, 4 por 100. Essa saia que não pode faltar no seu guarda-roupa, porque ela é maravilhosa, também tá na promoção. 23 no atacado, varejo 25 reais. Lembrando que ele tem modelo plus size, G1, G2, G3, que sai no atacado 28 reais, no varejo 30 reais. Olha esse outro modelinho, mesmo valor. 23 no atacado, 25 no varejo. Quer comprar plus size? Ele tem também. Pessoal, e como eu já disse pra vocês, a Estilo tá com muita, muita, muita promoção. E eu quero passar tudinho pra vocês. Olha essa saia que maravilhosa. Saia plissada, na promoção, aqui pra vocês do canal, R$19,99. Olha que maravilha, gente. Lembrando que veste até o tamanho 44. A gente tem M, G e GG, né Douglas? É isso mesmo, M, G e GG pra você. Dessas cores aqui, ó, várias cores. Você pode escolher cor e tamanho, tá bom? Pessoal, o que acontece? É uma peça barata, R$19,99. Você consegue revender e ganhar muito dinheiro. Olha, estilo, moda. É um lugar de você empreender e ganhar dinheiro. Dinheiro, temos todas essas cores disponíveis. Todas essas cores pra você disponíveis. Pode escolher cor, tamanho. Aqui, tem medo de ser feliz. Você quer ganhar dinheiro, vem pra aqui, Estilo Império da Moda. E vem ganhar seu dinheiro. A preta, tá bom? Você pode fazer a sua encomenda. Você pode escolher o tamanho, pode escolher a cor que a gente envia pra você em todo o país, tá bom? Você pode escolher. A pessoa, tipo assim, elas querem comprar, exemplo, quatro pecinhas dessa. Mais seis pecinhas daquela. Ela pode misturar, né? Pode fazer o mix de modelo. Você aqui, você pode escolher cor e tamanho também. Modelo. E atenção, eu tô fazendo parcerias também. Com o Correios, pra ser um frete bem baratinho mesmo, pra você, pra compensar você comprar aqui, tá bom? Ó, pessoal, você quer montar a sua loja evangélica? Olha, agora é a hora certa, né, Douglas? É isso mesmo. Essa é a hora certa, olha isso. Apenas R$19,99. Uma super promoção. Você pode rodar o Brasil inteiro, você não vai conseguir nesse valor. Gente, olha, então corre pra cá que os modelos estão, que as cores estão maravilhosas. Lembrando que é um GG, que já tem um 44. Tem um 44. Eu vou fazer uma promoção aqui agora, eu não tinha combinado. A longa tava a 30, não sei se dá pra pegar na filmagem aqui. A longa. Vamos baixar pra R$25,00 o pessoal do canal. O pessoal do canal, R$25,00. Olha isso, pessoal, pra você que é do canal, turno o braço. Tá lá, R$30,35, ó. Chama o Douglas e fala, Douglas, eu quero aquela super promoção que você falou de última hora no canal. Saia longa a R$25,00, gente. Inacreditável esse valor. A gente vai mostrar uma pra vocês. Pega qualquer cor aqui pro povo. Olha essa cor, gente, que maravilhosa. Os tamanhos são os mesmos, ouro? M, G e GG. M, G e GG. Vou pegar a preta aqui pra você ver. R$25,00. Preta também é uma das que mais sai, né? Sim. Olha isso, gente, R$25,00 apenas. Só aqui, na Estilo Império da Moda. Vem pra cá comprar muito e ganhar dinheiro. Gente, olha essa saia aqui maravilhosa. E o preço dela é mais maravilhoso ainda. Fala aí, Douglas. Gente, promoção especial. Você levar uma, é R$35,00, tá certo? Eu faço R$3,00 por R$100,00. R$3,00 por R$100,00? Gente, R$3,00 por R$100,00. Gente, R$3,00 por R$100,00. Olha isso. Que maravilhosa. Essa que eu tô vestindo, antes que vocês me perguntem, é uma GG, que veste até um tamanho 50, e eu creio que até os 52, olha isso. Olha isso, porque ela estica muito. É um tecido dela, é um lese, né? Lese, malha lese. Malha lese, gente. É uma peça forrada, ó. Uma peça com forro. Sensacional, né, Douglas? O forro é bem grosso, né? Sim. Forro bom. E eu também tenho plus size dela. Vai sair R$5,00 a mais, tá? Ó, uma plus size, se você quiser, vai sair R$5,00 a mais. Mas daí você chama o pessoal aqui do Douglas, eles explicam tudo certinho pra vocês. Aí, tem essas cores disponíveis hoje, porém, eu já estou confeccionando mais, tá bom? Tem um detalhe aqui, babado 2 Maria, que tá na tendência, última tendência, tá? Da moda, babado 2 Maria, de lese, a lese boa, estica bastante, bem confortável. Vale a pena você comprar, vale a pena você comprar pra revender e pra uso também, né? Gente, é um look perfeito. Olha que sai, é maravilhosa. Olha o detalhe, dois babados, que é os 2 Maria, né? Tá muito na moda. Corre, aproveita, porque é tempo limitado. E nós mais um lançamento aqui na estilo Império da Moda. Olha isso, que sai é maravilhosa. Bolso funcional. Olha que peça maravilhosa. Super confortável. É uma peça vestindo, ó, até R$1,52. E o melhor de tudo, está na promoção. Pra vocês do canal Turno Brás, três pecinhas. Por R$100. É isso mesmo. Pessoal, vem aproveitar essa oferta. Tá bom? A minha amiga está vendo aqui que realmente tem qualidade, é confortável. Super confortável, Douglas. Veste vários tamanhos. Olha isso, bolsinho funcional. E o detalhe do forro também, que é bem grosso, pra não ficar transparência, né? Olha isso. Corro bem grosso, tá bom? E eu estou colocando forro na cor, tá? Agora. Forro na cor, tipo assim, amarelo, com amarelo e etc e tal. Tá bom? Vem aproveitar. Esse lançamento, essa lese é uma saia bem confortável. Nossa, é muito confortável, né, Douglas? Você quer conforto e qualidade? Gente, se você procura conforto, qualidade e preço baixo, vem pra cá. Vem aqui, vem aqui no Império da Moda, tá bom? Preço bom, qualidade. Com bolso funcional pra você guardar seu celular, quem sabe? Aquela money, né? Aquele dinheirinho que você tem pra gastar. Isso. Vem pra lá. Vem pra igreja, ó. Coloca o celular aqui, a chave, moeda, tudo aqui, ó. Bolso funcional. E esse super lançamento aqui no Império da Moda. Essa parca maravilhosa, cheia de detalhes, rica em detalhes, olha isso. Bolsinhos funcionais, ó. Botão enfeite, olha isso. Que peça maravilhosa. Compridinha, olha isso. Diversas cores. Olha, um castor, um caramelo, um vinho, verde militar, rosa. Temos as jeans também e temos essa preta que tá sensacional. Douglas, conta pras meninas o valor. Gente, o melhor preço do Brasil. R$35,00 no atacado pra você até o GG. E o GG, gente, é o tamanho certo, tá bom? O GG dele veste tranquilo até um tamanho 50, olha isso. Nós vamos ter, se você quiser, tamanhos maiores, G2, G3. Vai ter também, né? Nós vamos ter disponível nessas cores também. A pala de cores são as mesmas, tá bom? Tanto no P, no M, no G e no GG, quanto também no plus size, tá bom? Vem aproveitar essa promoção, lançamento, Cássia. Tá um arraso. Tá linda demais. Veste bem e dá pra combinar com essa calça. E qual que é o valor da plus size dela? A plus size é R$40,00 no atacado, R$45,00 no varejo, tá pessoal? O preço é sensacional, gente. Tem pra compor o look aqui também, olha isso. A calça, ó, jogger. E tem a clochá também. E tem aquele outro modelinho também, né Douglas? A clochá também. Pra você compor o look. Qual que é o valor das calças, Douglas? A calça tá saindo R$25,00 a clochá até o GG. E essa jogger, até o GG, R$23,00 no atacado. E R$28,00 é a plus size, tá bom? R$28,00 a plus size, Douglas? Gente, olha o valor. Inacreditável. Uma plus size por apenas R$28,00. Eu quero dar uma dica. Por exemplo, se você é uma irmã, quer ir na igreja, vai pra igreja, quer também colocar a parca com uma saia. Eu tô aqui com a saia vinho, mas tem preta também. Tem uma preta aqui que daqui a pouco... Dá pra montar look aqui, né? Dá pra montar look. Dá pra montar look com a saia preta também, ó. Saia preta, saia vinho. Olha isso. Tem vários looks que dá pra ser compor, tá bom? Com calça, com saia. Olha isso. O valor dessa saia até o GG é R$23,00. R$23,00. A plus size é R$28,00, tá bom? R$28,00, gente. Olha isso. Inacreditável o valor. Meninas, e você que procura conforto? Você achou a calça certa? Bem confortável. Ela é muito, muito, muito confortável com todas as letras. Uma peça maravilhosa. Olha, uma calça jogger, ó. Essa que eu tô lá, uma plus size, um G2. Mas temos também... PMG e GG, tá bom? E plus size. E o preço inacreditável. R$30,00. PMG e GG. Isso mesmo. Plus size, R$35,00. Gente, lembrando que esse é um super lançamento e os valores são inéditos, inacreditáveis. Então corre comprar, corre pedir seu catálogo pro Douglas aqui. Você quer revender coisa boa, confortável, né? E você vai vender rápido essa calça jogger em suede, tá bom? Olha isso, gente. Malha suede, muito confortável, muito boa. Essa malha é maravilhosa. É, bem confortável. É uma peça que você não vai querer tirar do corpo, gente. Já aproveita pedir várias cores, porque o preço tá ótimo. A qualidade é excelente e o conforto inacreditável. Meninas, mais um look de arrasar aqui da estilo império da moda. Olha essa saia, que maravilhosa. Olha, bolso funcional. Diversas cores, né, Douglas? Sim. Tem verde militar, tem preto, tem vinho, tem rosê, tem azul jeans, caramelo. Várias cores, tá bom? E o diferencial... Você consegue compor aqui, né, Douglas? Isso. Você consegue compor com a parca que tá na promoção. Essa saia do Douglas também tá com preço arrasador. Essa daqui. Até o GG, R$23,00. Se você quiser comprar plus size, que veste até o R$54,00, R$56,00, apenas R$28,00 no atacado. Douglas, eu queria comprar no varejo. Vende, vende, vende também. Vende, é que não perde nada não. Pessoal, aqui no Douglas, no estilo império da moda, você consegue o melhor preço. Por quê? Porque o Douglas é fabricante. Isso. Então ele consegue tá passando pros clientes dele o melhor preço, né, Douglas? Com certeza. Saia a partir de R$19,99. Isso, vamos colocar 5%. 5%, olha isso, gente. 5% saia por 100%. Quer empreender, quer ganhar dinheiro, então corre pra cá. Além disso, você tá parcelando agora? Nós estamos parcelando também, tá? Tem a taxa administrativa da máquina que o cliente paga. Porém, a gente parcela. Dá essa facilidade. Pra pessoa girar o dinheiro também, né? Sim, você tem tipo R$500,00 no seu cartão. Quer começar um negócio, né, Douglas? Vem aqui, parcela. Você vende sua mercadoria. Correto. Muito fácil, gente. Muito fácil. Vendeu a mercadoria, você vai tá pagando a fatura do cartão e lucrando, né? Isso, Douglas? Se a pessoa tiver começando, gente, é importante dizer isso. Você quer uma assessoria, quer uma dica, você pode ter encontrado com a Cássia, com a gente também, tá bom? A gente vai te dar todas as dicas pra você empreender e ganhar dinheiro, pra sair fora do fiado. Exatamente. Tem vários detalhes, né? Vamos mudar. Vamos fazer um 2022 diferente aqui, no estilo Império da Moda. Sempre com look de arrasar, sempre com lançamentos. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Então, você clica lá. Quer ver o outro vídeo do Douglas? Vai tá lá também na descrição. Mais dois vídeos, né, Cássia? Temos, temos. Temos outro da Letícia, que fica na Rua da Juta. A gente vai deixar todos os contatos lá. Tá lá pro lado da Rua da Juta? Quer pegar na Letícia? Pode tá pegando também. Descendo na estação do Brás, já está próximo à loja. Sim, muito fácil. Travessou ali, você já passou a feirinha da Concórdia, né? Isso, correto. Já vai tá na Rua da Juta. Muito fácil. A Letícia é uma lojinha de esquina, mas a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Pessoal, quer empreender? Vamos fazer um 2022 diferente. Corre aqui pra estilo, o império da moda. Douglas, fala pra mim. Quantas peças pra comprar no atacado? Gente, cinco peças variadas, tá bom? Você pode escolher cor, tamanho e modelo. Todos esses looks que a Cássia mostrou, nós também podemos fazer o quê? Você quer uma G10, uma M de outra cor, de outro modelo, nós fazemos isso pra você. Enviamos via correio, transportadora, tá bom? Já de log, né? É mais conhecida. Tem outras transportadoras também, tá bom? Tem o SEDEX, o correio, o PAC, né? Nós estamos aí com a parceria que a gente está fazendo o melhor preço, tá bom? No correio pra vocês. Então, entre em contato que a gente envia. É entrega garantida. A gente dá o rastreio, o quadro de rastreio pra você. É garantido a entrega, tá bom? Nós temos no nosso canal do Instagram, várias pessoas recebendo os nossos produtos também, com vídeo gravado e mandando satisfeitos pra nós. Entra lá no canal do Instagram, tá bom? Então, você quer qualidade e bom preço, corre aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho